Populares usaram cordas para conseguir levar o animal para fora da loja. Esses dois homens tiveram que usar de muita força para conseguir arrastar o boi que foi amarrado a um poste. A cena inusitada chamou a atenção de quem passava pela rua, que fica no centro de socorro, interior de São Paulo. Além desse, outros bois fugiram depois que um caminhão que os transportava tombou. Foi quando esse aí decidiu entrar na loja. Depois da confusão, os bois foram capturados por policiais e levados para um curral da prefeitura da cidade.